Fala galera, começando mais um vídeo aqui de Yu-Gi-Oh! Dual Links E hoje galera, eu vou trazer aqui um deck pra vocês aqui Esse deck de hoje é um deck de Laval, só que junto com Dark Lord, cara Então Dark Laval aqui, é um deck que eu tive uma ideia aqui pra montar Eu achei até interessante a ideia, entendeu? Joguei um pouco, achei divertido, entendeu? Então resolvi gravar aqui pra vocês Vamos aqui começar então a explicar um pouco aqui sobre o deck O deck consiste em a gente utilizar a mecânica aqui dos Lavais De estar meio que destruindo as cartas setadas do oponente Mas ao mesmo tempo também está utilizando aqui os Senhores Obscuros aqui Como uma forma aqui da gente estar garantindo vitórias Vale lembrar que os Lavais aqui também Eles têm a vantagem aqui de estar fazendo o Syncro, né? E tem vários Syncros aqui que a gente pode fazer Também tem aqui a opção de Exceeds, né? Dois Exceeds aqui no caso, que a gente vai estar mais afim de fazer Mas a gente quase não vai utilizar, tá? Porque a gente vai mais utilizar mais a mecânica mesmo De trazer o pessoal aqui, que são os Senhores Obscuros E também está utilizando aqui a mecânica de Syncro E também de destruição de cartas setadas dos Lavais Então, Exceeds aqui quase a gente não usa Mas é uma opção também, beleza? Começando aqui, vamos estar explicando aqui um pouco Sobre os Dark Lords primeiro Depois a gente vai para os Lavais Né? Para os Lavals Beleza Começando aqui pela Senhora Obscuro e Shell Todos os Senhores Obscuros, eles têm alguns efeitos aqui Entendeu? Tirando alguns Mas como a gente está utilizando a Shell e o Nasten aqui Eu vou estar explicando o porquê que a gente utiliza ele Mesmo o Senhores Obscuros, tendo várias outras cartas aqui Bom, para começar O Nasten e a Shell, eles têm o efeito do quê? Que eles podem estar copiando o efeito das cartas mágicas e armadilhas Dos Senhores Obscuros Que vai estar no seu cemitério Então, eles estão em campo, né? Mesmo eles tendo nível alto, eles é tão fácil Entendeu? Então é tranquilo Então eles copiam Por exemplo, o banimento do Senhores Obscuros Você busca uma carta do Senhores Obscuros Então se você tiver aqui com a Shell Ou até mesmo com o Nasten em campo Você meio que paga mil de PV E copia isso, né? Copia, vamos supor, o banimento E busca uma carta também Entendeu? Então isso é interessante E é por isso que a gente usa Tirando a Shell e o Nasten A gente também tem aqui o Desejo O Desejo, ele está aqui simplesmente uma cópia só Ele está aqui simplesmente porque você pode Estar diminuindo o ataque dele e banindo um monstro do seu oponente Simplesmente por isso, às vezes para completar algum encontro Ou para a gente dar algum OTK, alguma coisa assim Ou até mesmo para a gente estar ganhando duelo Mas beleza, vamos estar explicando aqui Eu já falei do banimento Que serve para você buscar cartas A Shell, ela tem esse efeito de replicar O efeito da carta mágica e armadilha Só que ela também tem um outro efeito Que você pode descartar ela Para o cemitério junto com outro card Senhor Obscuro Pode ser mágica e armadilha Ou até mesmo de monstro E ela vai... E isso faz com que você compre carta Então ela serve para movimentar o deck E ela está infelizmente limitada a 1 Então uma carta só, tranquilo O Nasdenha aqui, ele tem um outro efeito Também tirando o efeito de replicar O efeito das cartas mágica e armadilhas Que é o efeito do quê? Que você pode descartar 2 cards Senhor Obscuro Pode ser mágica e armadilha Ou até mesmo de monstro E ele é invocado por invocação especial Entendeu? Então ele entra fácil Entra muito fácil E agora eu vou estar explicando as outras O banimento a gente busca a carta Que é essa carta aqui Geralmente eu utilizaria 3 banimentos Só que eu resolvi deixar 2 Mas depois eu explico o porquê Então 2 banimentos Depois a gente vai estar aqui falando Do contato do Senhor Obscuro Que serve como... Ó... A carta é simplesmente para você invocar O Senhor Obscuro com mais facilidade Invoca por invocação especial Um Senhor Obscuro Do seu cemitério em posição de defesa Você só pode ativar 1 contato Do Senhor Obscuro por turno Beleza Aqui agora a trap A trap é que você envia o Senhor Obscuro Da sua mão Com a face para cima Do seu campo Para o cemitério E até o final do turno Nega os efeitos De um monstro De efeito no campo E se isso acontecer Ganha PV Igual o ataque dele Você só pode ativar 1 Santificado do Senhor Obscuro Por turno Então é interessante aqui porquê Porque como o Senhor Obscuro A gente acaba utilizando muito Do nosso PV Né? Nossa vida Essa carta aqui serve para a gente recuperar Tá? Mas vale lembrar que o Aishel e o Nassen pode copiar essas duas cartas Tanto para invocar Quanto até mesmo para negar efeitos de certos monstros E até mesmo ganhar PV Então é bem interessante Agora continuando aqui Vamos explicar sobre os Lavais Os Lavais Geralmente você vai sempre querer ter A Senhora do Lago Laval E também Aqui a nossa criada do Vulcão Laval E a gente vai sempre querer Meio que combar Elas duas Lá no nosso cemitério Então o que a gente faz? A gente tem essa outra carta aqui Que é o Campo de Condução Derretido Que é o seguinte Vem dois monstros Laval Do seu deck para o cemitério Então você sempre vai enviar Ela E também a criada A criada quando ela cai no campo No cemitério Deixa eu explicar isso primeiro Ela vai Pedir O efeito dela Que você pode mandar Um outro monstro Laval Do seu deck para o cemitério Então o que acontece? Geralmente você vai Estar Utilizando aqui O campo de Condução Derretido Mandar ela E ela Aí ela vai pedir Para mandar mais um Você manda mais uma dela Entendeu? Assim você vai criar Meio que Volume No seu cemitério Assim que você enviar Mais uma dela Ela vai pedir o efeito De volta Para enviar mais uma carta Laval Aí você vai mandar Quem? Você vai mandar Ao senhor da lança Laval Por que a gente utiliza ele? Ele está aqui Simplesmente porque Ele tem um nível Interessante E também Ele tem um efeito Interessante Que você pode Invocar esse card Para invocação normal Sem oferecer tributo E se isso acontecer Durante a fase final Envio para o cemitério Quando esse card For destruído Enviado para o cemitério Você pode escolher Um dos seus monstros Fogo Banidos Adicionar O alvo A sua mão Então Ele serve para Recuperar a carta Mas só que ao mesmo tempo É interessante Porque ele tem Bastante ataque Às vezes serve Para você Dar um OTK Alguma coisa Se estiver na sua mão Entendeu? Mas ele também está aqui Por que? Porque ele comba Com isso aqui Como a gente vai estar Com ele Com essa menininha E também Com a criada aqui Essa menininha Quando a gente Ver esses três Uma cópia de cada No cemitério Ela vai pedir O efeito dela Que é o que? Se este card Estiver no seu cemitério E você tiver Com três ou mais Monstros lavais Com nomes diferentes No seu cemitério Você pode banir Este card Num outro Monstro laval Do seu cemitério Para escolher um card Baixado Que seu oponente Controle e destrua o alvo Então você destrói Monstro E cartas mágicas Ou armadilhas Então É por isso Que você vai estar Fazendo isso E ela vai estar Banindo o cemitério Mas beleza Após você fazer isso E destruir cartas Do seu oponente Você vai querer Estar com esse carinha Aqui na sua mão Entendeu? Que é o canhão laval Por que? Porque você vai estar Enfocando ele Quando você invocar ele Ele vai pedir Um efeito Que é o seguinte Você pode escolher Um dos seus monstros banidos Um dos seus monstros lavais E invoque por invocação especial Então por exemplo Eu ativei o efeito Banir ela E sei lá O senhor da lança laval Invoquei aqui o canhão Eu posso trazer ela Trouxe ela Faço um sincro Entendeu? Faço um sincro Com o canhão e ela Ela cai no cemitério De novo Se eu tiver mais cópias Ainda de monstros lavais Lá Com nomes diferentes Eu posso ativar o efeito dela De novo E destruir outra carta Entendeu? Então você fica replicando O efeito em si Entendeu? E ir fazendo simples Entre outros Desde que você tenha Aqui o canhão laval Por isso que ele é importante Aqui no deck Tirando isso O que a gente vai Mais vai precisar Cara? Qual que é o problema De laval Do deck laval É que você necessita Que o seu oponente Tenha cartas setadas Pode ser tanto De mágica armadilha Ou até mesmo De monstros Então Com isso A gente vai estar Utilizando aqui Livro da lua Pra estar Setando os monstros Dos oponentes E também Canália Vale lembrar também Que se você quiser Põe uma comporta Aqui também Nesse deck Vai ser interessante E sim, cara O deck é de 23 cartas Eu fiz com 23 cartas Eu queria fazer com 25 Tessei com 20 Tessei com 22 O que eu mais achei legal Que foi com 23 Foi dessa forma aqui Que eu deixei mesmo Por quê? Porque esse deck Ele, mano Quando você vê ele em ação Você vai ver que ele Mano Ele Gasta muita carta Tipo Mano No seu primeiro turno Que você vai fazer O primeiro combo Você já fica com 10 cartas Entendeu? Mas É É interessante Dá até pra gente Tentar fazer uma versão Aqui de De 30 cartas Talvez Mas Assim tá ótimo E Cara Vamos aqui Falar um pouco Sobre os sincros Que eu pus aqui Dragão da Poeira Estelar Interessante Contra alguém Que Queira te destruir Você ativa ele Não é destruído Ele volta no final do turno Mac Vermillion Aqui É um ótimo sincro Que Mesmo que eu não Cheguei a utilizar Nos replayers em si Ele é bom Porque você consegue Fazer ele escadinha E além disso Também Você pode também Tá Utilizando O efeito dele Para tá Destruindo Cards Do seu oponente Aqui a gente Tem o dragão Laval Que é interessante Porém Ele não é O que Mais você Vai querer Fazer Ele tem Efeito Interessante Você pode Embaralhar No seu deck Principais Dois monstros Lavais Do seu cemitério E depois Escolher um card Que seu oponente Controla E devolver Pra mão Então é interessante E também A gente tem Aqui Que é o Boss Do deck Que é o Estileta Laval Esse cara Aqui é bom Esse cara É brabo Por que O efeito Dele é que Quando você Invoca ele Você tem que Descartar Uma carta Uma carta Sua Para o cemitério E durante O turno De qualquer Duelista Quando esse Card For escolhido Como um Alvo De efeito De cards Lembra Que é efeito De cards Pode ser Efeito De monstro Carta Mágica Armadilha Você pode Banir Um monstro Laval No seu cemitério Negue A ativação E se isso acontecer Destrua o card Escolhido Então ele nega E destrói Então por exemplo Tá atacando Vai tomar tipo Sei lá Uma força Espelho Você bane Um Laval Ele nega Destrói A força Espelho E seu ataque Continua Então é muito Bom E por exemplo Você fez isso Negou Uma vez O cara Ativou Outra carta Você tiver Ainda Monstros Lavais No cemitério Você pode Banir Que ele vai Negar De novo Então é Muito Forte E ele Tem 2700 Que não é Pouca coisa E é bem Interessante Aqui também Beleza Falando um pouco Aqui sobre Esquilo Compensação Por que Mano Porque Compensação Também serve Para a gente Combar Jogar os Lavais Para o cemitério E também Serve para a gente Jogar Os Dark Lords Para o cemitério Então Os dois Decks Acabam Utilizando O cemitério Então Compensação Comba Bem Até Entendeu Para quem não Sabe O que é Compensação É uma Skill Que tem Do Bakura Tem também Se não me engano Na Tem kitinha mesmo Tem no Bakura Tem também Na Yubel Tem também Nos caras lá Dos 5Ds Ah Tem vários personagens Mas o que eu lembro É do Bakura E do Yubel Que você Utiliza Quando você Perde 1000 De PV E aí Você envia Um card Do topo Do seu deck Para o cemitério E recupera 300 de PV Então Você pode Utilizar Essa Esse Essa skill Duas vezes Por duelo Uma vez Por turno Beleza Então Bora lá Que eu vou Estar mostrando Agora os Replayers Desse deck Para vocês Espero que vocês Curtam E Deixa o like E se inscreva E a gente Se vê no próximo Video Valeu Falou Fui Run free And dive into the sky Hear the wind Crying out its prayer While we're so A shame To be alive Break the chains And our freedom Is all sedate A 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí